traumático, retorno em alto estilo e mais do que uma missão cumprida, o Coritiba viu no acesso a Série A o primeiro passo de uma história cheia de vitórias. Uma temporada que o consagraria não apenas no estado, mas em todo o território nacional. O início ainda tímido no campeonato estadual, não escondia o potencial de uma equipe que até o fim do campeonato paranaense se tornaria o bicho papão dos adversários. Fora de casa, o coxa acabou com a festa de muitas torcidas e dentro do Couto Pereira mostrou sua força máxima. Um time de artilharia democrática. Quase todos os jogadores alviverdes conseguiram balançar as redes na temporada. Apenas Léo Gago não marcou, mas nem precisava. Mesmo sem balançar as redes foi o destaque de muitas atuações do alviverde. Maior invicto de todas as edições do campeonato paranaense. Acumulou gols, acumulou vitórias, quebrou recordes. E diante do seu rival mais tradicional, o único em condições de acabar com a festa verde-branca, não se deixou abater. Mais do que venceu, convenceu e fez na casa adversária o início da comemoração do bicampeonato estadual. Está aí a grande conquista do Curitiba.